Me chamo Jason Carlos da Cruz Ferrandes Tô 27 anos Apesar de ter 27 anos, eu tô no rap mais ou menos há uns 2 anos Focando explorar o meu trabalho mesmo pra fazer o que eu faço hoje, tá ligado? Parece que foi ontem, tá ligado? Mas é isso Mano, como você conheceu o hip hop? Como você quis entrar nesse meio de fazer música? De onde veio sua origem nesse ponto? Pô, eu fui criado com muitas pessoas, tá ligado? 9 pessoas, minha avó tinha 9 filhos Aí tipo, eu morava com 9 mulheres, minhas tias, tá ligado? E pô, todas as pessoas eu escuto músicas diferentes As pessoas são pessoas diferentes, tem gols diferentes Eu escutava todos os tipos de música E sempre fui muito musical, sempre gostei de música, eu ouvi música Com todos os tipos de música A primeira vez que eu ouvi rap, tipo, vi necessidade Tipo assim, caralho, rap, maneiro Foi o CD do Gabriel Pensador que eu ganhei quando eu tinha 12 anos Meu primo, tá ligado? Castinho da Paz, muito foda E... Esse CD, tipo, foi... Caralho, que maneiro O cara faz um... ele canta, mas ele não canta Ele fala Eu queria fazer uma... ele fala rimando Eu falei, cara, eu queria fazer uma parada assim Aí tinha o Castinho da Paz Várias músicas e o cara rimava muito Tipo, umas rimas que... até hoje a vó não faz, tá ligado? E eu... com 12 anos ganhei meu primeiro concurso de poesia no colégio Nem sabia muito bem... Tu já é de criança, né? É, de criança, é Como eu morava lá... Tipo, minha vó é foda, mano Como? Eu morava num lugar bagulho, que o bagulho era muito doido, tá ligado? Que se tu ficasse com o rosto na rua, de repente tu... Porra, era... É, bagulho é doido, mano Em todos os lugares que eu moro... Hoje eu moro em Copacabana, tranquilo, tá ligado? Mas antes, em todos os lugares que eu morei Por isso que eu amo tanto a Zona Oeste, tá ligado? Eu só sou... hoje, peguei minhas experiências De tudo que eu tenho, só aprendi por causa daquele lugar Se aquele lugar não existisse Se aquelas pessoas não existisse, tá ligado? Eu não ia conseguir, eu ia ser tipo... Não sei, tá ligado? Eu aprendi muita coisa Conheci pessoas geniais, fantásticas, tá ligado? Que nunca saíram do bairro Eu sempre falei, pô, não, velho Eu preciso, sei lá, preciso contar a história A maioria das palavras que eu escrevo Às vezes não sou eu Às vezes eu me coloco na história da pessoa, tá ligado? Às vezes a pessoa tem uma história foda Eu queria ser a história daquela pessoa Aí eu sempre me coloco e você coloca... Você conta uma história, um filme Você coloca aquelas coisas mágicas e tal Mas no fundo não tem mágica nenhuma, é só... É, no fundo é só a vida normal de sempre Vários artistas, como se diz, né? Artistas que às vezes Ficam no seu próprio bairro Pessoas geniais, tá ligado? É, no seu bairro mesmo, tipo assim No seu bairro tem um pintor, um artista plástico Que é motorista Tem um cara que é... Que é um ator foda Que na verdade ele é carpinteiro, tá ligado? Porque muitas vezes as pessoas são acostumadas a ser a plateia, tá ligado? Mas às vezes o show tá tão ruim Que, porra, é melhor a gente ver o cara da plateia do que ver o show E mano, o que que... Você é um cara que muita gente respeita Bastante ideologicamente falando É... Nesse sentido Que tem bastante poesia sua na rua Você puxou agora, falou que você começou a ganhar o primeiro concurso com 12 anos Você foi pro Grand Islã E... Você poderia me contar um pouco mais desse lado Você começou com a poesia antes do Repente, do Rap Sem saber do que era Você poderia me falar o que te levou até esse caminho E... O que isso já te trouxe E qual é a parte boa desse sentido Como assim... O que que isso trouxe de novo pra tua poesia, a própria poesia Porque se eu não me engano a música do Caverna Saif É uma poesia marginal Foi o meu primeiro... A música do Caverna Saif Foi o primeiro que eu escrevia assim Tipo, Rap No Carly Rap Aí eu escrevia aquela parada Antes eu escrevia tipo... Não necessariamente tendo uma lírica Não necessariamente tendo um flow Eu escrevia tipo pensamentos aleatórios Que lá uma vez ou outra rimava Aí quando você vai secando tudo Acaba ficando assim E a poesia mano Tipo assim... Eu comecei a escrever Nesse concurso de poesia com o meu mano Yuri Lá de Supertima, a gente tinha 12 anos Lá de Superman Aí a gente escrevia uma poesia chamada Apenas Hoje Aí eu ganhei o curso de poesia Aí a minha professora Tereza Nisse Ela me apresentou Um concurso de poesias do Cândido Portinari Acabou que eu não participei desse concurso Tu lembra essa poesia? Essa primeira que você escreveu Você lembra algum verso? Não lembra né? Eu não lembro mano Pior que tipo assim... Eu não tenho nem esse material Eu queria muito ter esse material Eu lembro... Tipo assim... Basicamente foi a... Acho que a segunda coisa que eu escrevi assim Eu escrevi algum com dou Eu lembro de ter escrito algo com 8 anos Se eu não me lembro Uma parada tipo muito boa Tá ligado? Eu lembro que era bonzão Que eu falei Caralho que maneiro Aí um tio meu viu Eu achou foda também Eu achou maneirão Aí essa apenas hoje Mas a partir do momento que eu tipo assim O que eu fui vivendo mano O... 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 A escrita é fogo cara Você... A gente quando é mais novo A gente idealiza o mundo de um jeito A gente acha que o mundo é do tamanho Tá ligado? Aí quando a gente cresce A gente vê que o mundo é de outro tamanho Aí eu... Por coisas tipo assim bem difíceis Tá ligado? Na minha família... Todo mundo é muito tradicional Extremamente tradicional E... Mas chega a ser conservador? Conservador Chega a ser conservador Tipo... Mas não respeita tanto Mas não respeita tanto E eu trabalhava com outra parada Mas uma vez um... Um bagulho que eu só faço rap até hoje Hoje Uma vez um... Uma pessoa da minha família Ele chegou... Chegou pra mim Tá ligado? Ele falou pra mim assim Ele chegou e falou Ele é uma família Que vai ficar todo mundo É... Domingão Eu sempre fui muito imperativo Mas na minha cabeça Tá ligado? As vezes as coisas ficam tipo Caraca mano Seria inexplicada Mas eu sou tranquilão Aí isso gera Um... As vezes uns colapsos Tá ligado? De comportamento mas... Todo mundo Tá ligado? Todo mundo E eu sempre fui um pouco desligado Cara Eu sou desligadão mesmo Quebra o copo assim Tipo do parado assim Aí piso no prato que eu tô comendo Eu sou muito desligado mano Muito, muito desligado É... E... Pô... Aí quando eu era mais novo Pelo fato de todo mundo ser muito conservador E... Pô... Uma pessoa chegou e falou pra mim Que eu não... Que eu não queria conseguir ser nada Tá ligado? Você não vai conseguir ser nada Se você continuar assim Andando com as pessoas que você anda Escrevendo essas bobagens no papel Tá ligado? A pessoa falou pra mim Que eu não ia conseguir nunca chegar aqui Tipo assim eu tava com 20 anos E daqui a 10 anos Eu teria 30 anos Eu ia pensar o que? O que que eu seria da vida? Isso tem... Sete anos Tá ligado? E naquele dia eu decidi que ia fazer rap Tá ligado? Eu falei não escrevo bobagens Essas coisas aqui são reais Tá ligado? Essas coisas que eu escrevo aqui São coisas que as pessoas sentem todos os dias Que você sente quando você tá pegando um ônibus E olha pela janela Quando você sente quando você lembra de um... Sente um cheiro de um perfume E lembra da tua infância Ou então quando tu... Tá ligado? É isso mano É um sentimento Sentimento se sintetiza e passa no papel Você não escreve rima Rima é só rima Tá ligado? No fim das contas é só rima Mas o sentimento da rima Tá ligado? A alma do bagulho É tipo um corpo e a alma Um corpo não vive sem a alma E a alma não vive sem a culpa Os dois tem que ser a mesma coisa É a partir desse momento que esse maluco falou pra mim esse bagulho Tá ligado? Eu... Eu tipo abandonei Tudo... Tudo aquilo de... De querer ser... O... Ser independente da família e tal De morar... Fui morar sozinho Morar na... Já passei muitos perrengues Já dormi na rua várias vezes Tá ligado? Já... Já morei em lugares Tipo assim... Que não deveria ter morado Já... Já tive companhias que não deveria ter tido Tá ligado? Já fiz muitas coisas erradas Como todo mundo já fez Mas... Me amadureceu de uma forma muito rápido Tudo que eu não vivi Naquele tempo que eu tava lá É... Na minha família Foi o que me amadureceu muito rápido A rua me amadureceu De uma forma que não tem como explicar mano Eu tomei muita porrada A rua me criou a base da porrada Tá ligado? A rua me criou... Da forma tipo... Me ensinou como... Como é o coração das pessoas Eu entendi como funciona Eu conheci o verdadeiro Rio de Janeiro Conheci o homem Tá ligado? O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro não é aquele lugar bonito Que passa na televisão Meu irmão É... É sinistro Entendeu? Tem gente que morre aí porque tá mijando na rua Tá ligado? O cara tá apertadão Vai mijando na rua Vem um cara e mete a porrada Tá ligado mano? E o nosso amor falta Tipo tá ligado? Falta amor no bagulho Vai morrer geral No final das contas Quem tiver ouvindo esse bagulho aí Alguém na semana aí morre O caralho Aí morre depois O bagulho é muito louco É... Você parece que as vezes Quando você mora na casa da tua mãe Da tua família Você acha que você vive num encontro de fadas Você vai viver o mundo Você entende tudo o que... Todos os porros que teu pai já te deu Que a tua mãe já te deu Todas as paradas É uma visivência, tá ligado? O bagulho que mais me amadureceu Foi a rua Aí depois quando eu vi Há um ano atrás eu tava fazendo rap E... Foi uma sensação rápida Porque eu já escrevi há muito tempo Rap é a última coisa que eu faço Sempre escrevo e tipo Mas eu era muito paradão Eu era paradão Muito paradão Muito, muito paradão É, quando eu te conheci Eu era calmão Aí um cara me falou Que eu tinha que... Que ter presença de palco Pra poder fazer um show mesmo Qualquer coisa Com microfone Eu ia ter que ter presença Aí eu comecei tipo A batalhar pra poder ter a presença de palco Tu batalha quanto tempo? Ah, um ano Um ano Um ano Então tu é praticamente um dos mais novos nessa cena Não, tipo Eu sou velho de idade Mas... De rap mesmo? Não conheço nada A galera as vezes chega tipo Pô, não conheço o Ray Pô, não conheço o Ray Pô, não conheço o Ray Não conheço ninguém Tô chegando agora E tipo, por isso que o Bomber Não tem 16 anos 18 anos Quantos anos tem? 17 Tem 17 anos O amadurecimento de rap que ele tem De repente é o que eu tenho aí, irmão Tá ligado? Eu sou mais velho que ele Eu posso passar um bagulho pra ele Mas amadurecimento de rap é a mesma coisa Então não interessa Pode ter 30 anos Se tu começar a fazer rap hoje Tá contando hoje, tá ligado? E mano, só pra fechar esse primeiro ciclo que você falou agora É... Esse cara que falou... Seu parente que falou uns 7 anos atrás Ele chegou a ver seus últimos trabalhos? Sabe... Tem contato? Sabe disso? Sabe, pô Sabe já Já me procurou várias vezes Já trocamos várias ideias Mas o problema é que É... A gente na hora A gente fica com raiva Com boladão Mas depois passa, cara Depois passa Fala caralho, pô É como eu falei Nem queria Não guarda nem dinheiro Vai guardar rancor Não, mano, não tem como Raiva tu vai sentir óbvio E usa essa raiva tipo assim Ao teu favor, irmão Não usa você quebrando tudo Que tu é um maluco, não Não faz isso, irmão Usa a raiva ao teu favor Usa toda vez que um maluco falar pra tu Que tu não consegue Ou uma mulher Ou qualquer pessoa do mundo Falar pra tu Que tu não consegue fazer uma parada, irmão Você usa aquilo quanto aquela pessoa E faz, irmão Porque no final das contas Ela vai ficar te apoiando Vai ficar com o... E o mundo é assim mesmo Pela visão? Teria um conselho pra galera Que acompanha o teu trabalho Você falou que tem 4 milhões só na cena Mas agora já tá Tendo um bastante reconhecimento Bastante gente já tá apoiando E acreditando no seu trabalho Tanto de fã Como retorno Que deve estar tendo já O que que você diria Pra essas pessoas E referente a vida também? O principal mesmo O principal de tudo É tu acreditar, né? Em você mesmo, tá ligado? Porque tipo Se você É... Acreditar pela metade, tá ligado? Tipo assim Vai dar, mas se não der Eu vou fazer isso Pensa como aquele Fosse o último coisa Que tu fosse fazer na tua vida Supondo na tua vida E trabalha Tipo assim Trabalho Não mistura trabalho Tá ligado? Com sentimental, tá ligado? Sentimental é uma coisa E o profissional é outra Nunca mistura essas duas coisas, tá ligado? Nunca mistura essas duas coisas E... Sempre o papo reto Sempre o papo reto Mesmo se doer falar o papo reto, tá ligado? As vezes a gente tá falando o bagulho Dói na gente falar Mas tem que falar, mano Tem que falar, tá ligado? Tem que ser dito Se não... E aí, mano? Vai... Pô, a gente como que é um... Nós que... Que vivem nessa porra aqui Esse plano, mano A gente é... É... É humano Como eu tava falando comigo Mas é igual O geral é igual, irmão Ninguém é diferente Ninguém... A disposição que tu tem, eu tenho E não tem problema, irmão O que tu vai conseguir De repente Tu pode ter mais facilidade Mas em qualidade Tu não pode comprar qualidade, irmão Entendeu? As vezes... As vezes o cara tem todo o equipamento Mas não tem a qualidade, entendeu? Aquele cara que não tem o equipamento Ele tem a qualidade Ele pode trabalhar pra ter o equipamento E ficar em cima do cara que... Obrigado? Então o bagulho é tu acreditar, irmão Não acreditar, ser inabalável Se tu acreditar em Deus, mano Se apega em Deus Se não acreditar Sei lá, mano Só seja inabalável Não deixa ninguém Ninguém Quem tiver no teu caminho Vai sair, mano Ou entra no carro Rala, obrigado? É isso O bagulho é doido Porque tipo... É isso Não tem meio termo Não tem meia foda Pode ser com rap Pode ser com o que tu fizer Na tua faculdade Se tu estudar pra um bagulho, irmão Não sei Tô falando da minha experiência com rap Mas se você não for rap Se você for outra coisa E tiver um projeto Acredita nele, irmão Se você não acreditar Porra Não adianta, filho Não pode... Não pode... Porra, Deus, faz eu passar na prova Porra, Deus, faz não Porra, qual é, mano? Pela visão, mano Pela visão E porra, só uma perguntinha agora Que vai ter uma curiosidade Que você falou de religião De fé, você tem alguma crença, cara? O que que... Agora uma coisa mais pessoal Tipo, o Felipe pro Jayden Porra Você tem alguma crença, assim? Porque você é nas letras E você acaba não transparecendo Nenhum lado do tanto espiritual Aí você fala ao mesmo tempo Mas tem bastante papo Sim, sim, sim E algumas entrevistas que eu vi Com o antigo grupo Tudo E você chegou a citar algumas vezes Já Tipo, fazendo referência Você acredita em alguma coisa Repara que você é um cara que respeita muito A fé e a opinião de cada um, tá ligado? Mas eu queria saber agora do Jayden Qual é a tua crença e tipo... Eu mesmo tenho uma crença muito louca, tá ligado? Eu acredito em qualquer coisa Tipo, o primeiro que vir na minha frente É o primeiro que vir na minha frente E falar Tô junto, tá ligado? Mas eu acho que eu não tenho compreensão hoje de entender E eu acabo não procurando entender, tá ligado? Eu quero saber de você, mano Cara, eu acho que a minha ciência se resume a uma frase, tá ligado? Tipo, magia É ciência que não foi explicada Provisão Às vezes Tudo que a gente acredita como Mano, eu já acredito em muita coisa, né? Já fui em igreja evangélica Já fui em igreja católica Já fui em centro de macumba Eu duro pra você ter contato em ninguém Eu tenho amigos de todos As religiões, tá ligado? E sempre eu, tipo assim Tento trocar uma ideia Eu falo, pô, cara, como é que Como é que é isso e isso Eu procuro saber, tá ligado? Eu ainda não tenho nenhuma religião Mas eu acredito em Deus Eu acredito que existe, tá ligado? Deus Tipo, não acredito muito na Bíblia por causa da indústria Entendeu? Bem na coisa que eu acredito no nosso... Eu acredito na Palavra de Deus Acredito na Palavra de Deus Mas não acredito na Bíblia por causa da indústria Entendeu? Você sabe... E uma parada... É simples, irmão Se você acha que Deus existe Você... Se você acredita que Deus existe Você vai ter uma... Uma... Uma experiência Só tu vai poder explicar, tá ligado? Aqui ninguém Tipo, cara, tu viu? Ou ele tá falando, tu viu? Não, é uma parada que só tu sabe E aquele negócio que tu fala, pô, pode crer Eu acredito em Deus e todo o resto Eu acho que é só uma grande confusão Que um monte de civilização fez, tá ligado? Pra poder falar... Ah, meu Deus é o certo Meu Deus é o certo Mas na verdade é um cara só Tá ligado? E... E só pra finalizar... Eu só não... Eu procuro não faz... Eu procuro não... Não me critico nenhuma, tá ligado? Nenhuma religião, irmão Não critico nenhuma Não posso criticar o que o cara segue Porque se o cara criticar o que eu faço Rap, ele vai ter um milhão de argumentos Eu tenho certeza que ele vai ter um milhão de argumentos Eu não vou gostar daquilo Eu prefiro que ele me respeite E eu vou respeitar ele da mesma forma Respeite o trabalho E a partir de quando tiver intimidade Eu ponto de falar O teu homem vai falar Eu conheci... Pô, já conheci... Tarô Galera do Tarô Conheci a galera Umbanda É... Evangélico Conheço o MC Os MC brabo evangélicos Se você conhece... Deixa o primeiro dos meus manos aqui Pô, mano É... Cara, é muito bom, mano Um bagulho muito bom A graça da garça A arte de viver em meio a lama Sem sujar as vestes Eu vi uma parada assim muito foda O cara é o MC de rap, tá ligado? É gospel É gospel É gospel Mas olha o que ele falou, irmão A arte de viver em meio a lama Sem sujar as vestes A graça da garça Entendeu a visão? Então A informação vem de todos os lugares, irmão Não seja preconceituoso Abra seu ouvido Entendeu? Às vezes É... A vivência da pessoa O ponto de vista da pessoa é diferente Eu acredito também em signo Não por... Signo também É... Uma explicação muito simples Não por magia Nem marketing pra vender revista A terra é feita de... É... Ter... Acho que 90% de água, se não me engano 70% Não sei, desculpa Porque eu não sei o certo Mas eu sei que é a maior... É a maior quantidade de água Uhum E... Naturalmente Os astros vão influenciar na maré Por uma questão de gravidade Como a lua influencia Por causa da água Graça da água Entendeu? Nosso corpo É o mesmo esquema Nosso corpo Ele é feito acho que 90% ou 70% de água É... E todo o resto É... Enfim... Por que não... O astro não vai influenciar no meu corpo Por um... Uma questão de... De... Água Tem água aqui Tem água na terra Aí a lua vem Aí eu mudo Aí o meu signo é isso e tal Porque... Não é mágica É água irmão É gravidade Tu vai mudar Porque tem água no teu corpo Não tem como Tu bebe água 90% do teu corpo é água Que nem o planeta terra Que é influenciado pelo astro Pela gravidade Enfim... Todas essas coisas E já que estamos entrando no papo Que não tem nada a ver com o rap Mas é um papo muito foda Fazer uma pergunta que eu também... Eu tenho sempre mais dúvidas Vamos entrar nessa viagem Eu tenho duas Que bateu... Primeiro... Tu é aquela coisa de predestinação? A pessoa nasceu com uma pré escritura Tipo um pré roteiro Do que vai acontecer? Ou você acredita que no livre arbítrio Que a pessoa vai ter tipo... As escolhas dela E vão indo todo o caminho Tá ligado? E ela que vai ser o guia dela Cara... Eu vou te falar na verdade Isso aí é uma coisa que tipo... É... Eu acho que tipo assim... O cara que nasce... O cara que eu acredito nas duas coisas ao mesmo tempo O cara ele nasce predestinado Mas ele pode alterar seu... Mas ele pode alterar aquele... Mas ele pode alterar aquele bagulho, tá ligado? É... Eu também tenho... Eu conheço vários assim... Eu conheço Adriano, eu conheço Garrincha Eu conheço tipo atores foda É... E... Nasceram... Mas já optaram por um caminho que... Eu sou fã de todos esses, tá ligado? De par, mas... É aquilo O cara nasce predestinado Mas infelizmente ele seguiu um caminho que... É... Eu vou dizer... Ah pá não... Eu gosto de futebol... Eu gosto de ver jogo... Eu gosto de ver o bagulho rolando... Se tiver rolando Flamengo e Vasco... Eu vou... Caralho... Tem dia que eu torço pro Flamengo... Tem dia que eu torço pro Vasco... Eu sou chino justão... Eu gosto de futebol, irmão... Se tiver futebol rolando... O bagulho é doido... Então a última pergunta pra fechar esse bloco da... De papo... Porque não foi rap, mas foi papo de vida... Mano... Tu num som agora que vai sair... Não sei se saiu já... Quando eu lancei esse vídeo ou não... Mas tem um Cypher aí... Dá um quilo... Desculpa... Não é Cypher... É um projeto... Desculpa, Pablinhos... Não fez isso comigo... Chefinho... Tá suado... Mas tu dá uma louco pro IGT, mano... E aí... Tu tem... Acredita nessa parada... Tu já entrou nessa... Pira de IGT... Tem alguns do Rap... Como o Howard... Como o Rui... Como o Freud também... Eu acredito que sim, mano... Porque... Uma vez eu vi uma parada muito foda... Depois se tu puder... Eu vou indicar aqui uma série Cosmos... Do Netflix... Mas a nova ou a atual? A nova versão... Ah, não sei... A antiga... Mas eu achei foda... A imagem é como? A imagem é meio... HD ou...? HD... Mas rola uma... Não sei como é que tá... O cara viaja no espaço... Com uma navezinha... Teve duas versões... Esse Cosmos foi feito... Antigamente com um físico... Muito foda... E agora tá sendo pelo... O Negão... O Negão... Ah, então é a nova versão... As duas são foda, gente... Só pra falar... É tipo assim, irmão... Porra... É muito grande... É tudo muito grande, irmão... É o universo... É tipo... Não tem como... Eu não me sinto... Egocêntrico o suficiente... Pra achar que eu sou o único... Meio de nada... Eu sou só mais um... Entendeu? Sou igual a todo mundo... Sou irmão geral... Todo mundo é irmão... Todo mundo é amigo e tal... Normal... E pá... Ou deveria ser... Mas... Eu acredito que tenha, mano... Pô... Pega a visão... Mas as pessoas imaginam assim... Ah... Mas não tem água no universo... Irmão... A gente precisa de água aqui... Se o cara quiser beber terra lá, irmão... A estrutura corporal do cara... Precisa dizer... Zinco... Prata... Cobre e... Aí ele se alimenta disso... Água? Tu é maluco? E água, irmão? O que é água? Hidrogênio... As necessidades são diferentes... Cada um evolui pra um tipo de necessidade... Não, e também... Tipo assim... E esse argumento também é falho... Porque tipo assim... Agora eu vou entrar um papo nerd... Porque também me amarro essa ideia... Me amarro essa ideia... Tipo... O que acontece, mano... Em 2008... Ou 9... Se não me engano... O maçona... O maçona encontrou em Marte... Vestície de água... Resumindo... A água encontra na bactéria... Bactéria é o primeiro princípio da vida... Tá ligado? Então tecnicamente falando... Se encontraram bactéria lá... Provavelmente Marte já poderia ter sido habitado... Pô... Com certeza... Não é essa visão que o mundo tem... Tipo assim... De um alienígena ser mais inteligente que a gente... Se for uma bactéria que estiver vivendo... Já é uma... Já é um ser... Se tiver uma bactéria... Em Marte... Já é um alienígena... E isso aí... Informação oficial da NASA... Informação oficial... Já encontraram tipo... Vestície de água... Tá ligado? Pô... Eu acho que a gente tem que tipo assim... Respeitar tudo... Respeitar... Irmão... O... 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 O que nem existe essa porra... O que vai ser bom que a gente faz as redes sociais... Dá um salve pra galera aí... Então... Segue lá... No Instagram... Xamancartel... Twitter... Underline MCXamanRJ... Facebook... XamandiasonFernandes... Tronco não é isso... Sempre papo reto... Gaspari no take... O 44... Obrigado.